Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos dar continuação aqui na nossa série de gameplay de Resident Evil 4. Tô muito feliz com essa série, tá? O pessoal tá assistindo bastante, né? E eu adoro esse jogo, sou suspeito pra falar, vocês já sabem. Eu acho que é um dos meus jogos favoritos pra Playstation 2, com certeza é meu jogo favorito, tá? E no último vídeo, a gente tá no castelo com a Ashley, eu sem querer matei a Ashley, tá? Muito sem querer. O cara raptou ela, sim, fui dar um tiro no cara de rifle e acertei ela. Fiquei muito decepcionado, fiquei muito abalado, tá? Pensei até em parar de fazer a série. Mas, vamos continuar aqui hoje. A gente jogou a parte também com a Ashley, né? No episódio anterior. A gente controlando ela, ela tem que fazer um negocinho lá, bem legal também, essa parte do jogo. Agora, vamos carregar aqui, ó. A gente acabou de reencontrar com ela, tá? Ela acabou de reencontrar com o Liam. Porque a gente tinha perdido ela, né? Olha, olha. Olha, isso aqui, ela que ela... Isso aqui é o que ela trouxe pra nós lá, ó. Apareceu direto aqui, ó. Vou guardar aqui. Quando a gente tava jogando, olha lá no episódio anterior, tá? Na playlist aí. Ela pegou um monte de item lá pra gente, cara. Não, ela é foda, cara. Eu sou fã dessa garota. Ela é foda. Vamos pegar tudo que a gente conseguir aqui, ó. Vai dar pra pegar tudo, ó. Pronto. Beleza. Oh, que momento atingente que nós temos aqui. Tudo espoilado, graças à sua interrupção. Por que não nos dê um favor e deixe-nos antes que a audiência se foda. Bom, o Salazar foi meio sarcástico ali, logo no começo da ligação. Falou que a cena foi muito bonita, dele se abraçando. E pede perdão por ter atrapalhado essa cena. E tá falando que pro Linho parar, né? Que ele vai interromper o Linho, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem, mas... Dá pra entender que o Salazar tá ameaçando ele. Pra ele parar com o progresso aí. Entenderam? Um pouco. Aí eu já peguei tudo que tinha que pegar, tadinho, ó. No episódio do anterior, ó. Morte do Luz. Quem não assistiu, assiste, cara. Aqui tá ele, ó. Foi empalado por Vlad, o empalador. Mentira, foi empalado por um chefe aí do jogo aí. Lord Sadler enfiou um negócio que saiu debaixo da calça dele. Enfiou por trás do Luz. Grosso, comprido, atravessou o menino. Tá? Olha lá no vídeo anterior, cara. Feio, né? Eu acho feio. Meio vermelho, assim. Coitado, rapaz. Ai, ai. Ó lá, ó. Caraca, mano. Caraca. Eu acho que eu tô sabendo disso aqui. Eu acho que eu tô sabendo disso aqui. Tô sabendo, mas não tô sabendo. Eu não queria saber, não sei. Eu lembro dessa... Dessa... Dessa coisa aqui, ó. Tá? Vamos ver o que tem pra cá. Explorar bem. Tem um ponto de save ali. Coisa boa não tá por vir. Ainda mais com as ameaças do... Do senhor Salazar, tá? Vamos salvar aqui pra gente não correr risco de perder os nossos progressos. Aqui, ó. O novo capítulo. 4.1. Show. Show. O que que tem aqui? Calma. Não vamos agora, não. Ela tá sozinha. Vamos aqui no carrinho. Aqui embaixo. Tem um carrinho de trilha. Esse castelo é gigantesco, cara. Eu acho magnífico esse cenário. Eu falei no final do último vídeo. Sobre o remake que vai ser feito de Resident Evil 4. Não cague em um jogo. Tá? Isso aí, ó. Esse aí é o jogo que... Encantou todas as gerações. Preciso. E que eu tô várias gerações. É esse jogo aí, ó. Se não pode fazer algo totalmente diferente, tá? Melhores gráficos. Os personagens. Ele pode trocar uma roupinha. Mas... O andamento da história. O cenário. Não faz isso, cara. Não muda, tá? Não muda. Não muda. Por favor. Vamos ver o que tem pra cá. Nas costas que não tem nada, né? Tá. Os jarro aqui. Só tivo. Cara, a gente tá pelo recurso. Vai dar merda. 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 Open. Que? Ah. Você... Você... Destrancou a porta. Você destrancou. Tá escrito ali. Já achei que tava escrito pra você, né? Não pode entrar e tá trancado. O que tem aqui, cara? Que coisa mais estranha. Meu Deus. Olha onde é que a gente veio parar. Olha onde a gente veio parar, cara. Aqui não é na entrada do castelo, por aqui que entra. Faz tanto tempo que a gente passou aqui. Meu Deus do céu, cara. Eu perdi uma parte, cara. Eu perdi uma parte, cara. Ou é pra ser assim mesmo? Cara, deixa eu passar alguma coisa, cara. Não é possível. Nossa, aqui eu já vim, ó. Aqui foi o duelo com o garrador lá embaixo, ó. Duelo duplo que a Ashley foi explodida. Será que o bicho tá lá ainda morto? Duelo duplo. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver só por curiosidade. Vamo ver. Não lembro onde é que eu matei ele. Lembro, já foi. Opa! Caraca! Eu assistindo o meu vídeo anterior, eu vi que eu deixei passar essa erva. E agora, sem querer, eu voltei aqui e peguei a erva, cara. Não dá pra usar essa, porra. Vou deixar aqui, ó. Dá pra usar ela ou não? Como é que tá minha vida? Tá cheia, mano. Tá cheia. Take. Yes. Vou misturar aqui com as outras. Fechou. Pronto. Um tubo inteiro de arma verde. Legal, legal. Não, o agarradorzinho não tá mais aqui. Mas não para de matar tempo, né, cara? Porque não é por aqui que tem que vir. Eu tinha que ter ido por aquele outro caminho lá naquele... Antes eu não tinha que ter ido no carrinho, tá? Um trenzinho. Tinha que ter ido... Naquele outro caminho, tá? Vamos lá? Naquele outro caminho. Se não é inscrito, se inscreve, tá? Dá uma moral pro canal aí. Compartilha com os amigos. Compartilha com quem gosta desse jogo magnífico. Tem série de black também que eu já terminei. Foi a primeira série que eu fiz. E... Vou salvar aqui. Porque ele já fez aquele negócio lá. Já colocou umas pedrinhas. Vou salvar aqui por cima mesmo, tá? Aqui é o lugar. Fica aí, minha filha. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver se é o que eu tô pensando agora. Se for o que eu tô pensando, eu vou ficar com isso aqui na mão. Água. Puta, que pariu. Ali, ó. Aí, ó. Aí vai tá aquele outro pedaço que tá faltando. Aí, ó. Que... Bosta. Essa parte é chata pra caramba, hein? Eu lembro. Eu lembro que tem que usar sniper bastante aqui também. Bom, os caras foram cuspindo fogo aí com esses dragão aqui. Isso aqui é o cara? Ai, não. Ah, 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 ah. Eu não lembro direito, cara, mas... Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Vou pegar uma Red 9 aqui. Vamos lá. Sem enrolação. Tua. Puta merda. Sai, cara. Vai ficar com o Imi. Vai, 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 vai. Meu Deus. Pula, porra. Aí, ó. Ah. Toma. Boa. Tem alguma coisa no Imi? Dá, porra. Não. Que isso? Caraca. Saiu, doente. Meu Deus. Caramba, vei. Nossa. Nossa, tá vindo lá, vei. Sai daqui, teu merda. Caramba. Mano, mano. Chatice. Vai, 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 vai. Vai, cara. Caraca. Vai, porra. Vai morrer. O que tem aqui? Cuidado, não. Vamos dar uma vidinha aqui, ó. Cara. Acho que é muito pra usar, hein. Nossa, ia precisar do rifle agora, hein. Munição. Lá vem o bosta. Lá vem o bosta. Vai ficar de boa aqui, protegido. Vem logo, vem logo. Vem logo que eu não tô de brincadeira contigo, ó. Ótimo. Ahem. 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 Não sabia dessa, cara. Cara, que bizarro. Não sabia dessa, não. Ahem. Não sabia dessa, cara. Primeira vez no story que faço uma dessa. Virei lá em cima do negócio. Que show. Vou fazer isso nos outros. Vamos lá. Toque. Onde é que tá? Pula. Não. Vamos. Dá um de doze. Isso Caraca Vai tomar o cu Caraca Que bizarro Caraca Que viagem A plaga coubeu a cabeça do Leon Cara que assustador Caramba Comeu a cabeça do menino Muliu Foda-se Ótimo A morda tá na manha né A morda tá com a manha do ganso Ok 5 mil em base de ouro Tá Pô daqui não dá pra ver o outro lá cara Aqui ó Aqui ó essa porra Ótimo Ótimo Acabou o sniper Acabou Nossa o cara engoliu a cabeça do garoto Olha o respeito Sem dólar sem piedade Deixa eu nascer de novo Uma vergonha Tem um cara só ali É só umzinho Olha que isso Caraca Pingente dos iluminados Pingente dos iluminados Pingente dos iluminados Pingente dos iluminados Importante cara Presta atenção na história do jogo Ah cara Agora esse carinha vai me dar um trabalho Esse aí vai me dar um trabalho danado Tô até vendo Acabou meu riff Não não só desfila em cima Aí ó Boa Estou No garoto Ótimo Pode dar pra cá Pode dar pra cá Que legal Cara tem uma Uma rede de magma Embarca do castelo Vocês perceberam Nossa Ali já tem Caraca Caraca Vai vai Boa Sem atrasar Sem atrasos Sem atrasos Ótimo 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 Excelente Excelente Muito bom seu desempenho Leon Kennedy Boa Que saudade Que eu tava Da minha garota Caraca Eu não posso Cão muito tempo Hoje Vem cá Mistura Mistura da Mistura da perfeição Com a Com a chatice Ao mesmo tempo Ok Agora a gente vai ali Agora a gente embarca no carrinho E vamos ser felizes Vou embarcar aqui no carrinho Na felicidade Já era Que alegria Que alegria Ai 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 Ok Vamos rir Forte que tá Open Ótimo Deixa eu ver a gente Aqui Quase foi Um copinho De água Beleza Agora O último pedaço Meu patrão O último pedaço Que falta A cabeça Do leão Good job Good job Salvar Vamos salvar Né Vamos salvar Né Aqui no próximo Vai Só por Precaução Pode ser que Na próxima porta Quando a gente entrar lá Tem um safe Mas Não custa Aproveitar Já que a gente Tá ali E É É É bravo Mesmo Caraca E tava lá Em cima Mesmo Que que é isso Aqui Nossa Senhora Olha Onde Que eu vou Colocar Isso aí Não é Na Ashley Tá Não é Na Ashley Se pensaram Errado Ó Quer ver Isso Vai Aqui Estamos Com a Máscara Completa A máscara Que a gente Pegou lá No comecinho Cara E vai Dar uma Grana Boa Para nós Acho Que vai Dar uns 20 mil Nem Nem Imagino Quanto Mas Já estou Muito feliz Com isso Vamos dar Olhada Aqui embaixo Aqui Vai Que tem Um baú Ali Um baú Não Barril Né Um Barril E Ó Tem uma escadaria Ali Do lado Cara Que tal A gente Dá uma Olhada Antes Seguindo A porta Principal Hã Vocês não Concordam Com isso A porta Principal Aquela Ali Vamos Dar uma Olhada Aqui Quem tem O que tem Pra cá Só Dar uma Besbilhotada Pode ser Ruim Pode ser Bom Né Galera Observe Os quadros Olhe Os quadros Desse Jogo Ganada Ó O que que faz Aqui Viu Galera Não tem Nada Aqui Além Do Aquele Tesouro Lembra Dessa Parte Aqui Quando A gente Chega Com a Estra No Castelo Ele Nos Recepciona Daqui Aqui De cima Ele Tá Falando Com Nós Entramos Lá Embaixo Não É Ou Estou Enganado Ele Tá Aqui Em cima Com os Guarda Dele E A gente Foge E Corre Ali Eu Acho Que É Isso Muito Legal Essa Visão Que A gente Tem Do Cenário Inteiro Né Das Duas Partes Tanto Lá Embaixo Quanto Da Parte De Cima Muito Bom Cara Eu Adoro Você Viu Tá Merda O que Que Temos Aqui Cara Que Cenário Mais Diferenciado Bom Ashley Pelo Menos Uma Certeza Pula Né É Que Né Isso Não Mas Eu Não Vou Falar Mais Dela Porque Ela Fez Muito Lá No Episódio Anterior Jogando Sozinha Trajeto Tinha As Estatuetas Lá As Assinas Ela Conseguiu Ultrapassar Com Muito Vigor Né Cara Agora A gente Tá Sem Espaço Cara Vida E Munição Cara Não Dá Pra Perder Vou Teste Que Fora Era Marguinha De Luz Desculpa É A Menos Interessante Aqui No Inventagem Até Falando Isso Acho Que Dá Pra Comprar O Inventário XG Né Acho Que Ainda Não É O Nosso Acho Que O Nosso Não É O XG Ainda Não Leon Help Fica Aqui Por 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 Caraca Daipo Não Vai Ter Espaço Mais Ótimo Ótimo Parece que eu tinha visto algo brilhando ali ó Coisa na minha cabeça Aqui ó Não né São Um Mero Reflexo Não Dá Pra Ler Esse Quadro Aqui Check Galera Do Céu Galera Cara Você Acredita que Quando eu Jogava Pra Jogava Sozinho Assim Só Pra Zerar Nunca Fazia Essas Coisas Eu Tenho Que Confessar Uma Coisa Pra Vocês Muita Coisa Eu Tô Aprendendo No Jogo Descobrindo O Jogo Agora Fazendo A Série De Gameplay Porque A Joga Mais Atento A Joga Mais Atenta Ao Cenário A História Do Jogo A A Os Mínimos Detalhes A De Série Série A Tô Muito Feliz Com Isso Que Legal Olha Parte interna Do Castelo Novamente Se não for lembrado Tem uma granada ali de luz O que é isso aqui? Ai, tem uma porta aqui chata Essas verdinhas aqui não gostam de entrar Porque você vai pra outro cenário, né? Não tem mais espaço pra se ficar Nossa, olha aqui Olha aqui, cara Que legal, cara Dá pra olhar lá embaixo? Escuridão absoluta Parece um pouco da Vocês vão lembrar Que parece um pouco Outra gema verde Parece um pouco daquela mansão Famosa Nas montanhas Arklay Ou não? Me desculpem meu erro Se eu estou enganado Mas eu sou um viajante Nos meus pensamentos Check Tá com uma mãozinha ali pra frente E aqui também Então Ó O puzzle é esse, pessoal Colocar duas coisas ali Pra eles abaixarem a mão E a porta se abrir Então Então Temos que seguir o caminho Agora Eu só Não sei uma coisa Ou a gente vai pra cá Que eu não tô querendo ir Ou a gente vai pra lá Cara Cara Que bizarro, mano O cara tem um monte de caranguejo Ali, ó Nossa, cara Vamos olhar esses quadrinhos aqui, né Porque olhar quadro Tá sendo bom Ultimamente O castelinho Tá cheio deles Que bonito Esse quadro bonito, ó Que legal Eu não sei dizer pra vocês Mas seria muito legal Se esses quadros fossem baseados Em pinturas reais, né Ia ser bem interessante Deve ter muito easter egg Nesses quadros, galera Muito easter egg, cara Que que é aquilo ali, cara Eu sou fascinado Pelo cenário dos jogos Eu não sei Que que é aquilo ali, cara Eu gosto muito de observar Eu fico pensando Muitas coisas Spirella Caraca, uma amarela, velho Nossa Mistura aqui, ó Nossa, falta vermelho, hein Tá faltando a vermelha Que legal, cara Que legal Esse documento Vamos lá Vai falar sobre Lu e Cera, né Esse documento Não entendi muita coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falaram sobre os outros dois agentes americanos Que no caso São eu e Aida E falou sobre a Ashley também Eu não sei ao certo O que significa isso tudo Me perdoem a minha falta De inteligência intelectual De língua estrangeira Língua estrangeira Moderna em inglês Eu não sei se eu tô indo no caminho certo Não sei se eu tô indo no caminho certo Tá Tô indo até com medo aqui Que isso Caraca Não tô lembrando dessas coisas aqui Pô, vai dar ruim isso aí, cara Fica 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 Tira, vai Ótimo Vem Deixei ela pra trás É porque Ela já passou por isso Ela já se arriscou com isso Uma época Ótimo Aqui tem o do Jarro Ó Meu Deus Não dá pra te ficar pra lá, menina Fica pra cá Pra ver o que acontece Vai dar uma merda gigante ali Fica aqui, vamos ver se dá Eita Meu Deus Nossa Caraca Sai porra Meu Deus Sai, ô Nossa Explodiu o bichero lá Nossa Sai Que loucura Nossa, tem mais Tem mais, mano Ah, não 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 Faz assim Vamos usar isso aqui, porra Bom, se não quero gastar essa missão aqui Cara, vai a doze mesmo Ai, porra Sai Sai Não Caralho Tô bosta Meu Deus Já Tive a cabeça comida Por um daquilo ali, cara Feio demais Não quero Não quero de novo, não Muito feio, bicho Tem alguma coisa pra cá Não Aqui Não 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 Também Notem Nine Ali, ó Isso aqui eu aceito Ótimo Caraca, mano Três bicheiras comestíveis Tá Vem de boa Vem de boa Vem 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 com a gente Cara Feio as bichinho Vou voltar aqui Que legal Esse fadinho Intrigante Demais Bom, agora certamente tem que ir pra cá Vamos ver o que tem pra ir Depois dessa porta Ah, mano Fica aqui no cantinho Por favor Fica aí perto da porta Se der merda Você vai embora Entendeu? Vai embora Vou ficar esperando a cagada pra acontecer Muito óbvio Tá Tem quatro espaços E tem duas estatuetas E duas pessoas Né Então Arrasta As estatuetas Pra dois lugares E nós subiremos Nos outros dois espaços Isso é matemática Tá Isso aí Pronto Como esse não tem nada no cenário Pra pegar aqui antes Né E depois que acionar Isso aí pode dar uma merda gigante Não sei o que vai acontecer Não lembro No princípio não tem nada não Então Senhorita Filha do presidente Fica aí Não Aqui ó E Empurrando Isto Bonita E eu Vem nesse outro aqui Vou ficar te olhando de frente aqui Pra não dar ruim Ok Legal Passagem secreta Aquela ali E aqui tem uma porta Não dá pra abrir Tá Vamos entrar ali Fui comigo Que isso Eu acho que você viveu long enough Vamos ver se você pode sobreviver Esta vez Não 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 Ah filha da Da Nico Ah não Ah não de jardim Que é fuder nós Caraca Veio Tira Porra Aqui Outro Não Parou Caraca Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora No jardim mesmo Vai no jardim mesmo Que é ferrar gente Vou tirar da mão Essa mutiladora Essa munição Ai 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 Tô até vendo A cagada Nossa senhora Caraca Que velho Pode Pelo amor de Deus Tava na nossa frente Ali Tava junto com nós Agora tô com essa porra ai Vem ó Vem ó Porra Vem cara Sai Ai 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 Cada uma que me aprontam Cada uma pra me resolver Cada coisa pra resolver Cara Negócio estranho demais Beleza Beleza Muito quietinho aí Por favor Causando muito Incômodo já Nesse episódio Sei que não é Sem intenção Mas Não sou um cara Muito tolerante Que bonito Cara Olha Caraca Um elegante Tabuleiro de xadrez Que top Cara Bonito esse tesouro Deve valer uma graninha Bonitão Gostei Caraca Não tem espaço Pra munição Não tem espaço Pra munição Cara Já pra ter comprado A baleta grande Lá Eu acho Que eu tava sem dinheiro E outra Essa bazuca Que eu não quis usar Até agora Não sei onde que eu vou usar Porque a gente pegou Essa bazuca Uma hora lá Né Não quis gastar ela ainda E outra Olha quanta munição De pistola Né Vamos usar Essa pistola Vamos usar Vamos tentar Um pouquinho Ó Trava aí De pistola Agora Que fase Tudo certo Pra cá Bem menina Meu anjo Open Olha aí O outro cálice Tá Queens Grail Tá O cálice Da rainha Grau Aquela porta Lá Que a gente tentou Chutar E tava fechada Por fora É essa aqui Lembra Você tem que lembrar Presta atenção No jogo Você vai lembrar Pô Aí ó Volta embora Sem percalço Por favor Show 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 Que da hora Ótimo Vamos Vou embora Vou embora Tá, não é que eu tenho que ir, né Pô, viajei, mano Não é que não Viajei, viajei, viajei Viajei legal, viajei legal Não é que, cara Peraí, cara, agora eu tô perdido Agora eu tô perdido Ah, é aqui Espera Que diabo, cara Que lá, mano Ai, meu Deus Picaria de flecha Um samurai, velho Nossa Agora pudeu a pica Vamos usar essa granada de luz aqui Não aguento mais segurar isso aqui Tô ocupando espaço Nossa Doze nele Correu desse jeito Tão cegos o menino Segui-me Eu vi que o cara ia jogar, mas quando eu vi já estava ensinando a hora, não deu tempo de mirar e atirar cara, perdoa a minha falha, eu erro, crasso, aí ó, aí, estava colocando a caneca da rainha na mão do rei, alguma coisa não está certa, estou, ótimo, 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 progresso, eu gosto do progresso, o jogo está progredindo bem, progredindo bem, wait, tem uma cobra ali, não vi, ah, cara, agora vou comer um ovo aqui, ó, é, recuperar a vida que você tirou, ha, rapaz, rapaz que vai ficar assim, o meu cenário, escuridão eterna, infinite darkness, tesourinho, moedas, eu queria tanto encontrar um mercenarizinho agora, um mercador, cara, eu estou com bastante tesouro, estou com bastante dinheiro, olha, bastante dinheiro, tem tesouro para vender, dá para fazer um negócio bom, falando isso, vamos dar uma olhadinha, ver se não tem nada escondido, né, o que que é isso ali, não tem nada aqui, queria tanto encontrar um mercador, cara, meu sonho, meu sonho, tá, eu vou repeti-lo, vamos lá, que isso, porra é essa, cara, cara, que 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 é isso, cara, coisa mais feia, rapaz que eu vou reto ali nunca, nossa, não dá para ir para cá, vou pelo outro lado, não vou descer embaixo nem a pau, nossa, é o único jeito, cara, é o único jeito de passar por aqui, cara, é o único jeito de passar por aqui, ah não, Ah não! Não! Por que? Por que? Por que? Caralho Por que, sua maldita? Sai, seu caralho! Porro! Sai, seu porro! Sai, seu lixo! Ta cheio! Caraca! Olhe! Ta vivo! Caraca, cara! Nossa, ta cheio! Brotou! Brotou! Tô no ninho dos homens! Caraca, eu achei que não tinha como ficar pior, cara! Sai de fora, mano! Olhe! Já vai sair outro ali, ó! As pulgas! Olhe, ó! O que eu tenho que fazer, mano? Caraca! Caraca! Vai! Ah! Ta bom mesmo! Vamos ver se eu tenho nenhum bicho que vai comer aqui! Que fase! Que fase! Ai ai ai! Vai, tio! Bora, meu filho! Tem tempo de perder aqui, cara! Bora, 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 bora! Se aparecer bicho, eu vou fugir! Vai, 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 vai! Pô, eu queria um mercadorzinho aqui, cara! Caramba, velho! Cadê? Tomara que tenha, olha! Tá com cara, hein! Tá com cara! Agora! Agora nós vamos negociar, meu filho! Agora nós vamos negociar! Vamos negociar! E já vamos salvar depois! Vamos analisar os nossos tesouros, cara! Tem bastante coisa! Nove espinela! Sete blue! Foro de gasto! Esse aqui! Cara, tem coisa pra caramba, velho! Olha só! O que que é isso aqui? Dá pra enfeitar isso com alguma coisa? Vamos testar! Combinar! Pá! Não! Pá! 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 Não! Isso aqui, combinar com alguma coisa? Pá! 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 Vamos testar tudo aí, galera! Pô! Ele não arrisca, não petisca! Combinar! Aqui! Impossível! Não sei! Improvável! Talvez! Não! É! Eu acho que não vai ter nada aí pra nós! Combinar! É! Pessoal! Examinar! Legal! Vamos vender tudo essa porcaria! Vamos vender! Vamos ficar rico! Muito prazer! Vê-lo novamente! Colocante! Temer Shunt! Temer Shunt! Temer Shunt! Temer Shunt! Temer Isto! Cowéx! O que você está vbareando? adesso! Que eu quero vender! Caraca! Tem coisa muito cara! Começando com... Isso aqui! A princípio eu não vou colocar nada aí! Vender! Thank you! Isso aqui eu vou vender! Cara, a máscara tá pronta já, cara. Né? Pô, não tem outra coisa, não, né? Isso aqui, caraca. Vamos ver desse aqui. Nove. E sete. E agora? Dá pra vender esse aqui, não sei, vou guardar por enquanto, é muito recente no jogo. Aí, a máscara eu vou vender a máscara, depois de muito tempo guardando ela desde o começo do jogo. Porque tem meu dedo. Vai vender uma máscara. Parece que dá pra deixar por enquanto. O Prar, é essa maleta precisão, tá? XL. Isso, coisa boa, cara, delícia, hein? Uma delícia. Eu quero essa pistola, mano. Eu quero essa pistola, cara. Eu quero essa pistola, mas por enquanto eu vou tirar com a Red 9. Esse refim tá meia foda. Ai, 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 ai. Vamos ver o que dá pra turnar aqui. Red 9. 3.0. Tunei agora. Tunei agora. É uma arma que a gente mais tem munição, cara. Velocidade do tiro. Importante. Tá. Obrigado. Agora. Broken Butterfly. A gente tem só seis tiros. Vamos aumentar a capacidade. Cara. Dei a dez tiros dela. O que mais tem? Kyot Goon. Importante também, cara. Cara, agora é isso a questão. Eu tô com esse rifle ainda, cara. Rifle podre. Pelo amor de Deus. Já faltou dinheiro, cara. Pô, dá pra melhorar a doze. Dá pra melhorar essa... Magnum 45. No outro vídeo, no vídeo passado, eu tinha falado que a Magnum 44, tá, pessoal? Desculpe o meu erro. É uma Magnum 45, tá? Outro 45. Cara, Red 9. Mano, já pudei ela bem. O que vocês fariam? Essa arma aqui, ó. Se eu fosse melhorar ela, eu não ia melhorar agora a potência. É melhorar a capacidade, tá? Porque a gente tem seis munições só. Se eu aumentar a capacidade dela, automaticamente eu ganho quatro balas. Entendeu? Esse é o bug do jogo. Kyot Goon é muito importante, cara. É muito importante essa doze. Cara, ela é 5.5. Tem um comentáriozinho aqui, ó. Ó. Agora tem espaço sobrando, tá? Agora o espaço tá sobrando. Legal. Botar as vidas pra cá. Vidinha pra cá. Munição no seu lugar. Munição no seu lugar. Devolver aqui. Aqui, doze. Rifle. Vou botar esse aqui, ó. Pra cá. Esse aqui, vou botar no lugarzinho dela. Isso eu coloco aqui. Aqui, nesse espaço, vai evolução de metralhadora. Aqui tem uma granada perdida. Vai aqui embaixo, pô. Nada disso. Vou deixar aqui embaixo da granada. É a evolução de Rifle no lugar do Rifle. Pessoal, é isso. Vou salvar aqui. Vou encerrar o vídeo de hoje. Um vídeo bem longo, tá? Muito top. Muito legal. Bastante coisa. Acontecimento. Perder um Ashley de novo, cara. Deixa eu perder a Ashley de novo, tá? Agora, no finalzinho. Mas, muito legal. Muito legal. Agradeço a audiência. Comente. Curta. Compartilhe, tá? Quem não é inscrito, se inscreve. Tô adorando fazer a série. E aí, dá um feedback aqui pra dar um moral pro meu trabalho. Tá certo? Vou salvar aqui. Até a próxima. Se cuidem. Valeu.